Hoje o Parque do Laçador está assim, com toda a estrutura para receber os melhores laçadores do estado. A pista coberta de quase 10 mil metros quadrados é um incentivo ao esporte, tão tradicional por esses lados, investimento que veio do governo do estado. Todo ano aportam 1 milhão e 700 para poder viabilizar as festas do Clube de Laço ao longo do ano. E aqui especificamente 4 milhões e 700 mil. A senadora Tereza Cristina também comemora o empreendimento. Eu estou muito feliz e vejo que é um outro evento, outro tipo de evento que Campo Grande também faz a captação, trazendo vários municípios a participarem. Enfim, é um sucesso, um show. Além da cobertura da pista, foram feitos barracões e varandas laterais. Estrutura que era o sonho de cada laçador, de norte a sul, de leste a oeste, de Mato Grosso do Sul, desde o início dos anos 80. Esporte que une famílias, que une vidas. Agora, faça chuva ou faça sol, teremos laço cumprido aqui em Campo Grande. Conseguimos asfaltar ali até aqui na nossa casa, temos uma pista maravilhosa e o povo está feliz. Eu acho que nós estamos realizando um sonho, não só meu, mas também de todas as pessoas que amam esse esporte. Esporte das famílias como o Denilton e o Otávio, o pai que começou há 10 anos no laço cumprido e coleciona títulos. Esse ano nós já conseguimos visto da prata, ganhamos bronze especial, meu filho já foi campeão do individual melhor do estado do Mato Grosso do Sul. Filho que aprendeu com o pai, segue no esporte e que comemora a estrutura nova. Muito bom isso aqui para nós, que viaja para todo o Mato Grosso do Sul, para nós isso aqui é bom demais, graças a Deus. Ficou chique. Com a estrutura, o Parque do Laçador é agora uma espécie de ponte do esporte e do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Ficou chique.